Tchau pra vocês, tenha uma boa noite, beijos, abraços. Cala a boca, Fábio, cê tá aqui. Vem embora, vem embora. Nossa, eu tava me despedindo de maneira carinhosa e é assim que sou tratado, é por isso que em Céus existem. Vem embora. Então, então. Grava a louça, porra. Silêncio vadia. Não sei o que eu invadi. Caralho, que pesado. Tá gravado, se fodeu. Só não é mais pesado que você. Que isso, o Fábio carnal meu pai. Tchau pra vocês, boa noite. Mais, é pegadinha, eu gosto de você, hahaha. Sai, Fábio, vem embora. Ah, vai dar o cu, então. Eu só vi que gravou isso. Vagabundo aqui, seu monstro feio. Alô? Todo mundo foi embora. Ah, tá. Vamos aproveitar pra falar mal deles pelas costas, vai, começa aí. Samaz, velho. Eu gosto de homem, velho. A gajome? Ela gajome. Quem? A mais. Calma. Não, eu quero saber. O podcast vai ser de quê? Era de nada o podcast. Seu monstro feio. O Paulo aqui, só que o Paulo aqui quase entrou na adolescência. Eu tô na puberdade. Tuberdade? Tuberdade? Tuberculose, Thales. Tuberculose? O cara tá entrando na tuberculose. Tuberculose. Calma. Mano, vocês são doentes? Uma bota? Não, não. A gente é normal, pô. Ah, tá. Seu monstro feio! Vocês deveriam estar pedindo se é um tema pra gente falar. Mesmo que não fosse de anime. Eu acho que a gente deveria ter um tema pra gente não falar do tema. Porque se a gente tiver um tema, todo mundo aparece. Tá, então vamos... Vai ser... Como que converte W.mv pra MP3? Como converte W.mv? Pronto, esse é o tema, a gente não pode falar. W.mv. O que que é W.mv, tá? É um... É um arqu... Como é que fala? É um tipo de arquivo velhão. O que que tu tá com esse negócio? Mano. O cara tá traficando filme antigo. Tchau. Para de ver Gintama, anime de viado. Cala a boca, Ed. Que isso? Homofobia. Seu monstro feio! É, a gente vai falar dessa experiência, pode ficar tranquilo. Bom, desde 2016, Voco no Rio virou a nova febre do show. Tchau. Maisa, sua... Sua retardada. É o que, puta? Seu monstro feio! Cês viram a minha review que eu fiz, de Woco 13, hein? 13 o quê? Haddad? Você disse Haddad? Caralho, o cara aqui é bruda, hein? Tchau. Mó inútil, mó inútil. Aí depois, no outro dia, tava lá, três pessoas lendo Pum Pum por causa desse texto. Três pessoas? Marisa, você foi de rosa, você foi de rosa! De rosa de rosa! Três pessoas! Três pessoas! Foi no cu. Vira prazer, eu sou levante, meu irmão! Eu sou levante! Eu sou levante! Eu sou levante! Nossa, mas a Marisa é o próprio Leluxa! Ela é a... Não, o Leluxa é mais inteligente que a Marisa. Nossa senhora! Seu monstro feio! Era o Nico. Ele tava clicando, eu tô ouvindo. Aí, ó! Caralho, o cara carregou uma arma! Então... Tchau! Se bem que eu pronuncio Clannad. Nem Clannad é. Até Clannad é menos pior do que Clannad. Clannad! Seu monstro feio! Eu tava falando esses dias que o Lelux, ele botou todos os Vult com o nome dele. Olha quem é narcisista. Sim, eu lembro. Narcisista. Pois é, né? Narzista? Seu burro. Tchau! O Doppio tá lá de boi do nada. Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra mim. Seu monstro feio! Lai, fale alguma coisa, Lai. Obrigado. Dá nem pra ouvir o que o cara fala. Ou pior que eu falei pra ele falar, o barulhinho veio na hora certinha. Não, você agradeceu ele antes dele falar alguma coisa. Sim, você falou por cima, né? Deu pra ouvir o que ele falou, porque você falou por cima, seu heredito. Eu queria ouvir o Lai falando alguma coisa relevante. O Lai não existe, ele é o editor. Ah, é, né? Ele é o que eu me amei. Tchau! Late mais alto que assim, eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Eu não lembro o resto. Rasa na cara, da querida parecida. Seu monstro feio! Eu encontrei uma menina diferente. Me apaixonei e foi assim. Então, de repente... Nunca pensei que pudesse gostar de uma menina que só sabe me enrolar. Por que que eu conheço a música do Restore, tio? É porque você era gay. Tchau! Os caras vão aprender a língua dos índios pra fazer o show. Uga, buga, uga, tchaca, uga, buga... Ó, lá vem a xenofobia. Nossa! É, começa aí, Fabio. Começa. Aí depois o Tavos vai dizer que eu vou militar pra cima do Flávio. Enquanto a Nash não tá online, a Maísa é militante. Eu milito em quê aqui? Eu não falo nada... Até em felicidade, você milita. Os caras não podem ser felizes. Ih, vai ficar triste. Os caras não podem ser felizes. Ah, Maísa é literalmente uma sede girl do Twitter. Tem muitas pessoas passando fome. Você não pode ser feliz. Eu não milito em nada aqui. O chat é mó tóxico. Eu não falo nada. Ó lá, ó. Tá militando agora. É, já vou agitando. Eu não entendi isso até agora, velho. Seu monstro feio! Ô lá, eu mando a sua mãe parar de usar o micro-ondas aí. Ele tá ligando a bomba atômica que vai destruir os Estados Unidos. É o cronômetro da bomba nuclear. Tchau! Quem foi que falou isso, velho? Quem me ofendeu? Foi nosso herói. Quem me ofendeu? Quem me ofendeu aí agora? Oi? Foi o Ed? Eu falo do que a mais é... Eu falo não. O Fábio fala do que a mais é militante. Quem me ofendeu? De nada ela mentiu. Quem me ofendeu? Seu monstro feio! Foi o Laio falando em binário. Código Mosse, Thales. Oi? Binário é 01, seu burro. Tchau, Thales. Oi? Eu acabei de fazer uma desgraça aqui, velho. Você conseguiu explodir a Casa Branca? Seu monstro feio! O Uzi mandou a notícia. E a minha esposa tem casa assaltada. Aí veio o Nico se fudendo. Tchau! Cara, mas o que o Ed faz nem surpreende, né? Porque ele é um... É uma pessoa... Não vou te xingar não, Ed. Vou ser uma pessoa um pouco... Uma opinião que diverge um pouco da minha. Apenas isso. Peculiar. Eu achava que ela ia me xingar muito hard, mas tudo bem. Eu ia te falar que a opinião do Ed diverge da maioria das pessoas. Ele é único. Ele é abençoado. Ele é único de uma forma não tão boa. Seu monstro feio! Só porque é um fato não quer dizer que deixa de ser uma ofensa. Eu posso te chamar assim, ó, sua retardada. Eu tô dizendo um fato e aí você... Não deixa de ser uma ofensa. Fato? O fato é... Seu... Seu abençoado. Não é fato, não. Seu abençoado. Tchau. Mas é de odiofeg, ó. Na hora do ato ela usa Starfinger. E é isso, né? E aí eu sou... Ura, 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 ura. Nossa, eu realmente imaginei isso. Puta que pariu. Seu monstro feio! Eu tô ouvindo o Fabio em HD. Que? Tchau. Aí, Thales, talvez eu consiga, Thales, talvez eu consiga. Ninguém liga, Thales. Você consegue, você consegue. Tá, eu não tô conseguindo, Thales, eu não tô conseguindo, Thales. Porra. Seu monstro feio! Tchau. Não é que eu não falei nada, Thales. É que tem uma diferença entre eu falar as coisas e eu falar as coisas não. Entendeu? Ué, que? É o... É o... Ela não conhece mais a voz do Laje, tanto que ele não fala. Porque minha mãe vem aqui pra conversar comigo, eu muto. Só que eu esqueço de desmutar, eu fico falando sozinho. Seu monstro feio! Malabarismos andantes e palhaços voadores. Nossa. Que sem graça, ninguém vai querer ver isso. Ou bota um podcast sobre nada. É, bota Maísa sendo alvo mais uma vez. Mais uma vez. Podcast machismo, Maísa sendo alvo mais uma vez. Vitimismo, vitimismo, vitimismo. Gênio. Vitimismo do seu cu. Eu me garanto, tudo que eu falo aqui, ó. Que se vocês vão contra mim, vocês estão errados. Eu não sou mulher. Isso ficou muito bom, mulher. A risada falou tudo. A mulher é no final. Calma. Eu vou parar de me vangloriar porque vocês sabem que eu sou... Que eu não acho nada disso, né? Agora que é pagar de humildona, beleza. Não, eu sou humilde. É, quer passar uma boa imagem. Agora que tá gravando. Eu sou humilde. Eu não sou uma pessoa que vai... Que condena a opinião dos outros. Que fica julgando a opinião dos outros. Jamais eu não faço isso. Não. Eu não superestimo a capacidade intelectual de ninguém aqui, galera. Que isso? Seu mulher tá morrendo, Luz. Acalma ela. Que medo é? Meu Deus. Seu monstro feio. Eu perdi o Luz falando. Tem que ver. Tem que ver esse vídeo dele. Ele mete um... Ele vai falar leões e ele mete um... Leon. O poro começa a morrer do nada. O poro começa a morrer do nada. O poro começa a morrer do nada. Tô entendendo. Ai, minha barriga tá doendo, mano. Calma, Paula. Calma, Paula. Acho que eu tô mais calmo, eu acho. Ah, por que diabos você tava morrendo? Por causa do... Por causa do... Por causa... Eu não consigo olhar pra mim que você gostei. Eu não consigo olhar pra mim que você gostei. Eu não consigo olhar pra mim que você gostei. Eu não consigo olhar pra mim que você gostei. Eu não consigo olhar pra mim que você gostei. Eu não consigo olhar pra mim que você gostei. Eu não consigo olhar pra mim que você gostei.